Salve, salve galera, muito boa tarde, chega mais, chega mais, chama todo mundo, isso, chama todo mundo, tá começando o nosso Super Bancada, hoje sábado de Aleluia, ou a Super Bancada mais fantástica do Brasil, essa é espetacular, o showman espetacular, o paredão, o nosso diretor, e o nosso futebol Cicinho, é muito engraçado, é divertido, é alegre, cadê Pipico, Pipico, Pipico pipocou, não pegou, pegou o pênalti, chutou o Natal, rapaz, fala aí, o classe das multidões dessa semana, vou dizer um negócio pra você, o juiz, o juiz, o Wagner Hewey, eu acho que ele fez alguma coisa instante, alguma coisa aconteceu com ele, rapaz, o cara complicou demais, viu, mas quem ganhou o Chamey, quem ganhou o Chamey? O melhor, né, Roberto? O melhor. Opa, então, teve impedimento, bom impedimento. Por isso que você faz estatística aí, aí bota esporte, 250 vitórias, Santa Cruz, 190, tira 150 roubado, tira 150 roubado. O Nauta jogou semana passada, vai jogar essa semana também, só na outra semana, né? O que é o time de Alí? É líder, é líder, é líder. Ô, Roberto, eles estão fazendo o que, hein, Roberto? Tá só treinando, Chamey. Que é? Tô treinando pra pegar tua babinha. Aí toda vez que pega o esporte, pega o Santa Cruz, é lá, pá, Muito bem, galera, olha, um sábado espetacular pra você. Chega mais mesmo que tá começando o nosso super bancário. Vamos ver os destaques do programa de hoje. Aqui, ó, vamos ver. Para continuar viva na Copa do Nordeste, só a vitória interessa o esporte no jogo de hoje, diante do Ceará na Ilha do Retiro. Praticamente eliminado do Nordestão, o time do Santa Cruz é em busca do milagre da classificação. Amanhã, no Piauí, diante do Altos. Já o Náutico teve mais uma semana de folga na tabela do Campeonato Pernambucano. E prepare o coração que vamos apresentar uma matéria com os golaços que mexeram com as torcidas do nosso estadual. Aliás, eu quero uma ajuda sua aí pra você escolher o gol mais bonito, rapaz. Esse começo do Campeonato Pernambucano é cada golaço. A gente vai mostrar aqui no nosso super bancário. Só o nosso fez os 15, gente. Não, mas teve o Tiago Neves. Eu vi outra coisa, depois eu não vi, não. Mas a gente vai dar uma olhada, já, já. Não sei, não. Olha, galera, é o seguinte, ó. Daqui a pouco, assim que termina o programa, tá? Eu posto em HD no meu canal lá no YouTube. Aliás, tem muitos comentários, tem muitos vídeos lá. Aproveita, corre no meu Instagram. Arroba Roberto Nascimento TV, tá aqui. Isso, tem foto da gente, como você pediu. Tem vídeos engraçados. Tem muita resenha, muita coisa boa mesmo. Paredão! Ô, Roberto. Showman, diga, Paredão, você tá revoltado de novo, Paredão? Tá de novo. Toda semana, não, Paredão. Toda semana, agora. Hoje é sábado de aleluia. É toda semana. Pode mandar um recado aqui? Só é jogar contra o esporte. Pra diretoria do Santa Cruz. Isso, abre os olhos. Por quê? Que o bigodudo lá da coisa começou a gritar. Aí a Federação começou a ajeitar ela. Presidente, Santa Cruz também é seu filho. Eu faço isso com os de fora. Com os de fora. Tá descobrindo um santo pra cobrir outro. Mas vou fazer um negócio pra tu. Olha, eu mesmo falei. Eu tô com saudade de Romerito, Jatobá e Mirinda. Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu fiz um comentário lá no meu canal sobre o jogo. Vou dizer, a arbitragem acabou com o jogo. Mas vou falar um negócio pra você. Eu não achei pênalti, nenhum dos três lances eu achei. O do jogador do santo, ele tá de encosta, coitado. Ele sobe, o cara, a cabeceia, a bola tá muito próxima. Não tem como o cara atirar. O do pênalti do Santa Cruz, o cara foi derrubado fora da área. Lambança, em cima de Lambança. Outra. Lambança, em cima de Lambança. O gol impedido, o outro pênalti. As expulsões, todas as duas, Roberto. Eu vou falar um negócio pra você. Tá horrível a arbitragem. Mas vamos começar o programa com quem? Vamos começar o programa. Mas Roberto, sabe o que é bonito? É isso, acaba o negócio de VAR. É receio. Tem que ser essa confusão. Eu senti falta do VAR agora. Eu só gosto dessa confusão, se tivesse o VAR. Se tivesse o VAR, tinha atrapalhado o juiz. É melhor assim, Roberto, com essa confusão. Eu gosto de ganhar do Santa Cruz assim, Roberto. Com essas confusões. E então, assim, eu me sinto feliz, Roberto. Ele gosta, porque só ganha assim. Porque se tiver VAR, ele não ganha nada. O Pico tremeu. O Pico só perde pena. Eu nunca perdi pena aqui em cima de tudo. O Pico, diretor. O Pico, assinar contrato vitalício pra fazer só gol no esporte. Bata o pelo, ele bate pra cima. Tá perdoado, Pico. Mas o Paredão, vamos começar o problema com quem, Paredão? Vamos começar com quem? Com o esporte, que é o melhor. Não, não é com o esporte, não. Vamos começar com quem? O vencedor. O mais querido, Roberto. Não, vamos começar com o Santa, não. Vamos começar com o Líder. Vamos começar com o Líder. Sérgio Líder. E ao pior, ele vai começar. 100%. Agora vai pegar o... Não pegou o time pequeno. É, vai pegar o... Então manda tirar do campeonato. Tira do campeonato. Roberto, agora vem as trombas. As trombas, vem agora. Agora vem, agora vem. A Salgueiro, Retro, Afogado, Santa Cruz Esporte. O mais difícil aí é o Retro, porque a gente não esporta é barba. Galera, vamos começar o programa com o Náutico, que é o seguinte. O timezinho só joga agora na quarta-feira, né? Contra a equipe do Salgueiro. Por enquanto, o Timba é timbatível. É timbatível. É, mas ninguém bate com o Timba. Ninguém bate. O Timba está 100% no campeonato. Dá-lhe, Timba. Vamos ver aqui. O Náutico só volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Salgueiro no estádio Cornélio de Barros, às 8 da noite, pela quinta rodada do campeonato pernambucano. Na liderança isolada da competição, o time Alvi Rubro tem 100% de aproveitamento nos quatro jogos que disputou até o momento, com direito a duas goleadas aplicadas nos aflitos, 5x0 contra o Central e 4x1 diante do Vitória das Tabocas. Para manter esse ritmo positivo, no duelo da próxima quarta, a equipe conta com a boa fase da defesa, que sofreu apenas dois gols no estadual. Tem sido um bom trabalho, o pessoal tem se dedicado bastante, tem cumprido a risca que o professor Hélio tem pedido, tanto na saída, na construção das jogadas, quanto na marcação. Isso tem sido muito importante, o pessoal tem entendido todo o planejamento tático que temos que fazer e isso está facilitando bastante. E como a fase é boa, o setor ofensivo também está voando baixo nos jogos. Em quatro confrontos, foram 13 gols marcados. Teve até jogador desencantando. Na rodada passada, diante do Vitória das Tabocas, o atacante Vinícius fez dois gols em um jogo só, pela primeira vez na carreira. Eu sempre digo que eu tenho que cumprir minha função, até o professor Hélio comentou numa entrevista que eu cheguei a ver, que é minha função de atacar as linhas, de criar jogadas. Só que, querendo ou não, o gol é muito importante, apesar de muito porque eu levo o nome de meio atacante, eu tenho que estar fazendo gols também. Espero que eu possa continuar marcando gols e com certeza ajudando mais e mais o clube nessa temporada, nessa fase de pernambucano e nos outros campeonatos que vier pela frente. E quem também está querendo pegar carona nessa boa fase do Náutico é o atacante Matheus Carvalho, que após ter ficado um ano parado, se recuperando de uma lesão no joelho, aos poucos vai voltando aos gramados. Um ano, um mês e oito dias, mais ou menos, mas fico feliz, cara. Por esse tempo todo, eu estou trabalhando cada vez mais para melhorar, para dar resposta a altura do que espero do meu futebol, né? Sempre em alto nível. Aí, o Matheus Carvalho. Ô, diretor, boa tarde, diretor. Boa tarde, Roberto. Feliz Páscoa para você. Tô com saudade, tô com saudade. Feliz Páscoa. Ô, diretor, pra todo mundo. Feliz Páscoa. Ô, diretor, me tem uma coisa importante dizer sobre a contratação do volante Richelli. O volante Richelli ia botar assim, o pessoal garrou um zum zum zum. Ó, o Richelli acertou com cinco mil. Cinco mil. Cinco mil, né? Cinco mil, Rogério, ganha para jogar pelada no campo do jogo. Pelo amor de Deus, diretor. Aí é demais também. Não, eu sabia que isso aí era com o Beto. Eu disse que ele disse... Eu disse na live com você lá. É uma carreira danada, né? Cinco pontos, é carreira danada, né? Enquanto o jogador do esporte estão ganhando 350, 280, 190. Vai quebrar de novo. Vai quebrar de novo. A minha grande é o Tacoma. Vai quebrar de novo. Vamos falar do Tima, Rogério. Vamos falar do Tima. Se o Tima joga contra o Salgueiro. Primeiro que o Tima não joga. Faz emissão, né? O Tima faz emissão. Aliás, é um treinamento aliás. Quem joga é o Tima do Santa Cruz. É o Tima Tima. Você gostou? O Tima tá show. Isso, e é do dia do aniversário de 120 anos do Tima. Pois é, então... 120 anos é uma história. Então, parabéns, eu... Não, vai ser só no dia 7, rapaz. No dia 7. No dia 7 ainda. Vai ter um jogo lá contra o Salgueiro. Infelizmente, não tem público. Se tivesse público, tinha que ser assim. 100 mil pessoas. As pessoas tinham que ir de paletó. Por que paletó? Pra ver o Tima jogado, tem que ser... Uma tarde... Era tarde ou é noite? Uma noite ligada. Eu vi umas fotos do dia 10 dos aflitos, lá nos anos de 1950, os caras iam pra jogo e tudo... Tudo é. Era um espetáculo, né? O Beto pegou essa régua. Hoje é uma pelada do anado, né? Hoje é uma pelada. Hoje você... Não dá nada. Hoje a Liscar... Com a Santa Cruz Esporte, era quem quer perder. Não, dois timirinhos, Roberto. Aliás, pode mandar a taça, viu? Pode mandar a taça lá pro Zap. Rapaz, tu vai pegar a sua proga agora. Agora começa o campeonato. Não, não, não. É doido. O Beto, ele é aquele rapaz que fica assistindo. Não, não, acabou não. Depois ainda tem uns comentários aí. Mas se bora, Roberto, não dá pra... Não vou falar de Santa Cruz. Roberto, ele é aquele... Ele é aquele torcedor que fica cego ali. Não, não. Vai, vai, vai. Vai lá, deixa ele aí, Roberto. É porque você tá me pedindo. Por esses dois daqui, não. Não faz falta não, Roberto. Não faz não, Roberto. Ele só tá num campeonato só. Daqui uma semana... Daqui uma semana, os dois... Tô não, tô não. Vamos falar do Santinho agora. Ai, é fogo não, Beto. Tu saí do não, Roberto. É, é. Tu saí do não. Ô, rapaz, o Santinho... O Santinho... Ô, Roberto, foi lá pra baixo, tá um negócio sério. Mas vamos ver. É o seguinte, na Copa do Nordeste, o Santinho é só um milagre. Mas na Copa do Brasil, o Santinho tá bem da fita, tá com dinheiro. E no Campeonato Pernambucano, vamos ver o time do Brigate aqui e o time do Santa. Vamos ver. A semana do Santacruz foi bem movimentada. Primeiro, o clube repatriou pela terceira vez o volante de Erlei de 34 anos. A gente sabe da responsabilidade de poder estar aqui novamente de volta. Sabemos que, não só eu, mas todo mundo junto, todo mundo junto, temos que abraçar a causa e lutar por um objetivo só. Então, com certeza, é a única coisa que eu lamento é de poder não ver esse arrudão cheio com a torcida, infelizmente. Mas, com certeza, de fora eles vão mandar energia positiva pra todo mundo, pra poder, é o Santacruz, esse ano, conquistar todos os objetivos possíveis. E, com certeza, no final, ser todo mundo feliz. Teve chegada de um e saída de outro. Aos 35 anos, Dani Moraes resolveu pendurar as chuteiras. É uma decisão muito difícil. Talvez uma das mais complicadas da minha carreira, né? Por tudo que eu vivi. Mas quem convive comigo há mais tempo... Acho que todos os atletas profissionais sabem que esse momento não é de um dia pro outro, ele se constrói. Há bastante tempo eu venho pensando nisso, né? Eu venho sentindo mais essa necessidade de me preparar fora de campo, de me preparar pra esse momento também. Eu acredito que foi muito pensada, dividida com muitas pessoas que gostam de mim e me ajudam. E acredito que tá sendo a melhor decisão pra mim. Depois veio o clássico polêmico diante do esporte pela Copa do Nordeste. No Arruda, nada deu certo para os tricolores. Até o arfineiro Pipico, que sempre dá sorte diante do Leão, dessa vez se deu mal. E no fim, sofreu um gol de pênalti. Agora dificilmente se classifica para a segunda fase com o Nordestão. É, o que nós não podemos é ficar aqui querendo enrolar a nossa torcida, mentir pra nossa torcida. E eu passo o que eu sinto, que eu sempre sou verdadeiro. E sou muito frontal com a nossa torcida, com o nosso torcedor. Eu acredito que é uma possibilidade muito remota. A gente vai pensar em outras situações. Nós vamos tentar sempre entrar em campo pra buscar a vitória. Isso você pode ter certeza. Agora, a gente vai priorizar sim o campeonato regional, o campeonato pernambucano. E logicamente, que nos dá uma tranquilidade também, caso a gente venha chegar na final, pra poder já vislumbrar o próximo ano uma Copa do Nordeste, uma Copa do Brasil, que é muito importante para o clube, para a instituição. Quando derrota por 2x1 para o esporte, os Corais continuam na lanterna do Grupo A, com apenas 3 pontos. E amanhã a equipe enfrenta o Autos, às 3h45 da tarde, no estádio Albertão, no Piauí. Faltando apenas duas rodadas para o fim da primeira fase, e com os chances remotas de classificação, só os 3 pontos interessam Sandinha. Vamos agora, no domingo contra o Autos, buscarmos, né? Uma melhor formatação, pra que a gente possa sempre ir em busca das vitórias. Muito bem, tá aí o João Brigatti, o Paredão, primeiro parabéns, você tá vacinado agora, né? Graças a Deus, tomei a primeira. A primeira dose, ó, o Mala também. Porque eu furei a fila, vou fazer 50 anos. Não, é não, eu furei a fila. Eu gostei dessa graça. O Mala também tomou a vacina, Mami. O Mala tem 65. O Pedro Luiz também tomou a vacina, e o Paredão tomou a vacina abaixo de 70 anos. O Paredão, pode beber, Paredão? 40 dias, meu irmão. É 40 dias sem beber. Aí daqui a 60 toma outra. Só tem 20 dias, tem um e outro, depois mais 40. Batata tá dizendo aqui que ele vai tomar pra semana. O Fabiano, o Fabiano tá de volta, né? O Fabiano tá de volta, tudo beleza. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Dona Maria. Ah, Dona Maria, gente boa demais. E também pro Edson, tá o filho dela. E Alana e Maísa, são as netinhas. Dona Maria tá fazendo aniversário. Grande abraço. É de Serra Talhada, na capital mundial de Chachada. Abraço, Dona Maria, valeu. Bom, Paredão, o Derlei tá de volta. Eita, que jogador arretado. É o Paredão. É o Paredão de raça. É o Paredão, era ovo, agora é coxinha, né? O negócio tá sério lá do Sabequenho. É o jeito, é o jeito. Tá entrando dinheiro, né, Roberto? Ovo, coxinha, ninguém... Era ovo, bolo de rolo, agora é coxinha. Água mineral. Água mineral. Galinha, galinha. Galinha lá no Salgado. Vai que é galinha, galinha no Salgado. Galera, eu sim. Tem Santa Cruz, Copa do Nordeste ou... Já é. Não, tem que se preparar pra Copa do Brasil e do brasileiro. Meu foco, Roberto, e eu quero que a minha torcida também foque, é na Série 6. Isso aí. Série 6, tá bom, Roberto. Sai, sai. Falta quantos anos? Tá três anos. Falta oito. Roberto, eu tô com um acento pra pegar esse time. Tá Férie B. Um em vez de tu pegar a Série 6, um empatasse e outro eu tô perdesse. Mas tu me arrumando ainda. Ah, tá. Quando eu acabar de arrumar, tu me chama. Deixa, a gente vai mostrar o esporte, mas hoje tem um jogo, Lasca Santa, Lasca Esporte. É o jogo ABC e Sampaio. O ABC é o quarto do Grupo B. O Sampaio é o quarto do Grupo A. Se o Sampaio empatar, tchau Santa Cruz. Se o ABC ganhar, o esporte fica na zona difícil, que o ABC vai a 11. E se eu ganhar? Aí o negócio tá sério. 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 Aí o Ceará pra dar uma lapada nesse pininho. É mesmo, Ceará. É o pininho. Fala disso, ó. Atenção, é hoje o jogo. E é? Vai pegar o Ceará do Porto Ferreira, do Guardiola. É, do Guardiola. É, muito bem. Olha, o esporte hoje, aliás, tem jogão, né? Porque é esporte e Ceará hoje, pela Copa do Nordeste. Tem um esporte que venceu o Sampaio e agora pega o Ceará. Tem que vencer também. Não pode outro resultado, não. Vamos ver o Leão aqui. Vamos ver. A semana não poderia ter sido melhor para o torcedor do esporte. Em dois jogos, duas vitórias. A primeira foi pelo Campeonato Perlomo Cano. 2 a 0 no Central, dentro da linha do Retiro. E depois, em pleno estágio do Arruda, o Leão fez 2 a 1 no Santa Cruz. Eu acho que as cobranças em cima da gente foram muito injustas, né? Então, agora, acho que todo mundo pode começar a cobrar, porque a gente já está com o time todo, já está com o elenco quase completo. Não sei se vai chegar um ou outro, mas o Jair já tem todas as peças na mão, todo mundo disponível. Agora, acho que, na minha opinião, a partir de agora, daqui para frente, vocês podem cobrar o esporte se o esporte não estiver rendendo, se estiver deixando a desejar dentro de campo. Os três pontos conquistados diante dos Corais tirou o time da Laterna do Grupo B do Nordestão. Agora, o esporte é o sétimo colocado com cinco pontos. Há apenas três do ABC que ocupam o quarto lugar com oito pontos. Os obroneiros continuam com chance de classificação para a segunda fase. É o momento da gente viver jogo a jogo, vencendo como a gente vem vencendo nos últimos dois jogos. E assim, a gente, vencendo os jogos, a gente aumenta as chances de classificação. Então, agora, é já pensar no nosso próximo adversário, vencer, que é o nosso grande objetivo poder classificar nas duas competições. Hoje, às quatro da tarde, o desafio é contra o Ceará. E se quiser permanecer sonhando em conquistar uma das quatro vagas, ganhar do vovô é fundamental. É lógico, essa partida, ela vem de uma situação para nós mais delicada e creio que vai ser um jogo bonito, até porque a gente vem numa crescente importante e a gente sempre quando travou duelos com eles, foram jogos bonitos, foram jogos disputados, creio que vai ser isso também. E no Clássico Nordestino de hoje, quem pode mais uma vez fazer a diferença é o Jonas Toró, que entrou no segundo tempo dos dois últimos jogos e fez dois gols. A gente sempre fala da importância dos atacantes que fazem gol, vai tirando aquele peso. É um jogador que está chegando agora para a gente, está ainda em fase de adaptação, não só ele, como os demais atletas que vêm. O atacante, quanto mais gols ele faz, mais confiança ele ganha. E com certeza quem ganha com isso é o esporte, o nosso elenco. Muito bem, a galera meteu o pau no meu comentário lá, que eu disse o seguinte, que no primeiro tempo o esporte não saía do jogo não, no primeiro tempo. No segundo tempo o esporte foi melhor, porque tem um jogador a mais, foi para dentro, mudou a maneira de jogar. No primeiro tempo o Santa Cruz foi melhor mesmo, não foi exoberante. O torcedor me esculhambou lá no meu YouTube lá, cara. O torcedor do esporte não liga não, essa é doente. Roberto, Roberto, o torcedor está com razão. Não liga. O torcedor está com razão. Se o Roberto falou mal do esporte, está com razão do torcedor falar. Roberto tem que falar sempre bem do esporte, rapaz. Boa tarde, boa tarde para você também. Tudo bem, Xaverto? Tá bem, graças a Deus, porque meu coração, meu coração fica agitado. Você quer ovo, coxinha, como é que... Coxinha, Roberto, esse mês é de coxinha. Eu estou aqui no Instagram, galera, curtindo aqui as fotos aqui, no Instagram do Paredão, do Xomê, do nosso diretor, todo mundo no Instagram aqui. Faz a pergunta para eu te responder. Xomê! Roberto! Rapaz, parece uma seleção. É, Roberto. Olha, quando não tem neve, tem toró. Toró. Quando não tem toró, tem neve. É, Roberto, e tu viu? Olha, disse que o prefeito, o cara disse que o prefeito João Campos do Recife vai fazer um ofício lá para o esporte, mas ele não aguenta dois toróis na cidade em uma semana, não, Xomê. É, Roberto. É, Roberto. Diz que não aguenta, não. E João Campos ligou para mim, disse, Rogério, vem cá, já que tu é amigo desses caras, ou bota um ou bota outro, aí bota os dois para jogar, vem neves, aí pega torói em cima desse otário aqui. E tu é um otário. Eu quero saber, aquele rapaz que diz que neva de vez em quando, onde ele aprendeu a cobrar aqueles campeões? Tu vê, ele escorregou na rede. É, não, é isso mesmo, gente! Galera, é o seguinte, eu estou sendo muita recém, você é sempre bem-vindo e bem-vindo aqui, você sabe disso, olha. Do campo à mesa, que caldo deixa a sua refeição muito mais nutritiva e saborosa? É isso mesmo, galera. É, nossa, que caldo aqui, tudo da que caldo é bom. Então, galera, venha fazer esse gol de placa na sua cozinha. Além do melhor feijão, a que caldo tem uma grande verdadeira de produtos. Aproveite para experimentar a ervilha, a lentilha, o grão de bico, a goma de tapioca e o açúcar mascavo. Alimentos que levam o nome e a qualidade de que caldo, trazendo sempre mais sabor e saúde para você e sua família. Você já sabe, que caldo, o sabor da família brasileira, a nossa que caldo aqui. Nossa, Osmar, um grande abraço aí para o Luciano, meu amigo Luciano do Giro, um grande abraço também. A Biu Zé aí do Ilha também, Henrique, Dr. Paulo Roberto, um abraço, Boris, meu amigo Pereira, Rogério Magalhães, grande Rogério Magalhães também com a gente. Isso, obrigado também, Dr. Silvio, um grande Dr. Silvio, um abraço, todo mundo curtindo a gente. Chomem, diretor, paredão. Semana, a gente está na Semana Santa agora, hoje é sábado de aleluia. Aleluia, Chomem. Aleluia, aleluia. Tu ganha as duas, aí tem que dizer aleluia. É, aleluia mesmo. Vamos ver zap aqui, porque hoje é, você está em casa, então vem ver aqui os zaps do nosso super bancário. Vamos ver, põe na tela aqui o zap. Atenção, Chomem, diretor, paredão, vamos ver o que é que ele apontou. Olha, no meu Instagram aí, galera, atenção, o cara ensaiou a falta aí. É, 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 é. Tá, vai aí. Eu, o senhor Roberto, foi ensaiado mesmo, Roberto. Passaram três dias ensaiando. Nunca mais ele vai para a barreira. O cara ficou para o escuta fofoca, uma semana zunido aí. Nunca mais ele vai para a barreira, Roberto. Nunca mais ele vai para a barreira. Tem que jogar de ensaiado a frente ensaiando. Tá aparecendo o time do Santa Cruz, Roberto. É, é, é. Eles ensaiando, só ensaiar as coisas erradas. É, 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 é. É igual aquele escanteio. Pronto, pronto. Muito bem, ó, atenção, galera. Mais um zap aqui, mais um zap aqui. Mais um zap aqui, vamos ver mais um aqui. Atenção, galera. Mais um zap show de bola. Ah, isso é craque. Ô, goleirão, goleirão, faredão, faredão. Fui neto! É, foi neto, Roberto. Roberto, não é outro cara, não, Roberto. Eu conheci essa roupa mesmo que ele jogava. Olha aí. Era com essa roupa que ele jogava, Roberto. Roberto, e ele era cabeludo, Roberto, na época. Não tem outro, não, Roberto. Até ele. Não tem outro jeito, não, né? Ah, galera. Nosso zap, me marca aí no meu Instagram, arroba Roberto Nascimento TV, tá bom? Ó, a galera, tem um recado aqui especial. Alô, seu João, alô, alô, Socha, alô, pessoal dos produtos igual. Olha, produtos igual, conhecido por toda a família, água sanitária igual, que elimina 99,9% das bactérias. E tem mais, desinfetante igual, que deixa tudo limpo, com aquele cheirinho de limpeza. Lava louça igual, com o novo sistema de tampa lacrada. E o mais novo, amaciante igual, com formulação de cábulas perfumadas, é, nos formatos garrafa e refil. E não esqueça, vocês encontram os produtos igual, nos melhores supermercados da sua região. Igual? Igual é melhor. O resto? O resto é conversa afiada. Igual é show de bola. Vamos ver mais um zap aqui, mais um... Aliás, vamos ver o VT aqui dos produtos igual. Vamos ver. Acorda! Não é mais um sonho. Amaciante agora é igual. Roupas macias e perfumadas, pra ter se a sua ave duradoura. Uma macia de igual, ainda é família dos produtos de limpeza igual. Não complica, explica. Água sanitária é igual. O resto é conversa afiada. Água sanitária é igual. Isso, produtos igual, meu amigo, é melhor. O resto é conversa afiada. Não, não é, seu João? Grande abraço aí. Atenção, galera, tem mais um zap aqui. Vamos ver mais um zap. A galera me marca aí no Instagram. Aliás, Axel Rosso me marcou aí no Instagram. Galera toda, né? Resenha, pessoal da resenha. Vamos ver aqui mais um zap. Vamos ver mais um aqui. Quem é, Roberto, agora? Atenção, aí, ó. O goleirão foi lá e... É, vou de novo. O goleirão foi lá e... Aí, Xômei, Xômei, sozinho, vai fazer o goleirão. E aí, Xômei, sozinho, vai fazer o goleirão. E aí, Xômei, me ajude, Xômei. Esse cara me conhece, Xômei, sozinho, ele recebeu a bola sozinho, Xômei, vai fazer o goleirão. E aí, Xômei, pelo amor de Deus. Por isso que eu era artilheiro, Roberto. Quer dizer, Xômei, bom, agora é o seguinte, esse capítulo... É, eu acho que é melhor você sair do programa, Xômei, que a gente vai mostrar golaço. Você nunca fez um gol na sua vida, Roberto. Você fez um contra o santa em cima de brinquedo. Ele era goleiro. Ó, a galera é o seguinte, campeonato penambucano, campeonato penambucano esse ano. Mas não dá essas coisas tecnicamente, mas tem cada golaço. Você não viu ainda não? Então vamos ver os golaços do campeonato penambucano. Vamos ver aqui. Se comemorar um gol já é bom, festejar um golaço é ainda melhor. Então vamos mostrar que os artilheiros vêm balançando bonito as redes nos jogos do campeonato pernambucano. Começamos nossa galeria de arte com o jovem Mikael. O atacante do esporte mostrou muita personalidade ao limpar, sem nem tocar na bola, o experiente zagueiro William Alves do Santa Cruz. Depois foi só mandar a bomba e sair para o abraço. E o rubro negro não parou por aí. No jogo diante do Salgueiro, na Ilha do Retiro, ele viu o goleiro adiantado e do meio de campo mandou por cobertura. Esse foi de placa. Chiesa, o artilheiro do estadual, não poderia ficar de fora dessa lista. Olha o que ele fez com o zagueirão do central. E ficou fácil para fuzilar o goleirão e comemorar. Outro alvirubro que também fez bonito foi o lateral Brian. Ele recebeu na área, saiu costurando a zaga do Veracruz e mandou ver. Mostrou categoria ao Brian. Um pouco antes, nessa mesma partida, já havia acontecido outra obra-prima. Everton Bala puxou o contra-ataque, encarou a marcação e da entrada da área, mandou essa, colocadinha, indefensável para o goleiro Alex Alves. Golaço! E para fechar a nossa lista de belos gols, tem Thiago Neves cobrando falta com extrema categoria e precisão. Essa é o goleiro Aleph do central, que joga sempre de boné, tem que tirar o chapéu para o jogador do esporte. E então? E então? Qual o golaço? Qual o golaço que a galera realmente escolhe aí, né? Só tem golaço, qual o golaço aí? Muito bem, atenção, a gente já deixou a pergunta do ar, qual o golaço? Você vai lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, fala, foi esse aqui, Roberto? Aí marca lá, tá bom? Ah, tem um recado agora, amigo, do freio. Hoje é sábado e é lua, semana santa, né? Do freio de todo santo dia. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, do freio, meu amigo. Do freio, ó, essa bebida aqui, ó, base de morango, maçã e uva com xarope de morango. Essa garrafa é de 900 ml. É show de bola, não tem igual, não. Do freio combina com tudo, meu amigo. Do freio, é de todo santo dia. Alô, paredão, você quer mandar um abraço aí, né, paredão? Manda um abraço aí, galera. Um abraço para a galera lá do sindicato, os vigilantes. Meu amigo, presidente Souza, Hélio e Freire também. Estamos com vocês aí. Um abraço. A gente volta daqui a pouquinho. Ô, diretor, não tem jogo seu nesse cenário. Chama o intervalo, chama o intervalo. Aí, galera, hoje estou apelado lá na ilha. Não sai do canal, não. E estamos de volta. Assim que termina o programa, a gente posta em HD no meu canal. www.youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Diretor, é só você que dá palpite hoje, porque você não vai jogar. O quê? Ele não joga, não. Jogo esporte Ceará, diga aí. Ele não joga, não. Tem graça, não. Diga aí quanto é? É 3x0 para o Ceará. E o jogo amanhã do Santa contra o Alto, lá no Piauí. No Piauí? É, lá no Piauí. Betinho joga? Ele joga. É 2x0 o Alto. Muito bem, olha. Boa Páscoa para você. É um praia, olha. Fica aqui na nossa TV Clube Record TV. Ô, Beto! Vem aí tudo R Notícias com o Priscila Assis. Para você, uma ótima Páscoa com você e sua família sempre, tá bom? De coração, um grande abraço. E, ó, pensa, reflete, tá? É momento da gente refletir muito, tá bom? Um abraço, fica na paz aqui com Deus. Tchau, valeu! Aê, Jômei, valeu, diretor, valeu, paredão. Vamos ver, paredão.